Um dos jogos que eu mais joguei no meu PS2, junto com Resident Evil 4 e God of War, foi Tomb Raider Legend. Ele é especial pra mim, já que eu fui apresentado à franquia de jogos da Lady Croft por causa desse jogo. Para a minha surpresa, anos depois de eu ter jogado o jogo, acabei descobrindo que Legend foi a ressurreição que a Lara Croft recebeu quando caiu nas mãos da Crystal Dynamics, depois do fiasco que foi o End of Darkness. Bem, agora em 2021, resolvi me inspirar no canal The Completionist e me aventurar nessa jornada maluca de fazer 100% dos jogos. Então relaxem e sejam bem-vindos ao primeiro ULC do canal. Eu citei a versão de Playstation 2, mas a versão que me aventurei para fazer os 100% é a versão de Xbox 360 Arcade, rodando via retrocompatibilidade no Xbox One. Em Legend, temos uma Lara Croft atrás de uma forma de trazer a sua mãe de volta após um acidente de avião e a mesma acabar desaparecendo de uma forma misteriosa em um misterioso templo quando Lara ainda era uma criança. O que? Vocês esperavam alguma coisa a mais? Como muitos jogos de ação e aventura da época do Playstation 2, o combate é simples, mas graças aos novos movimentos da Lara para a época, o combate fica mais rápido e frenético. Até para a exploração, ela também recebeu novas animações para exibir todo o seu estilo. Para quem esperar uma aventura mais voltada para a exploração, assim como os clássicos, pode se decepcionar um pouco, já que nesse jogo, Lara parte muito mais para uma ação extremamente linear e com poucas partes exploráveis no decorrer da sua aventura. Sua história não é lá das melhores, mas saibam que ele faz parte de uma, entre aspas, nova triologia de jogos da Lady Croft nas mãos da Crystal Dynamics. Mas, se a história não for do seu agrado, pelo menos esse fato é compensado pelas boas músicas que compõem o jogo. Bem, acredite se quiser, Tomb Raider Legend é um jogo razoavelmente fácil de completar os 100%. O motivo é simples, colete todas as relíquias, faça todos os time trials e, voilá! Falando assim por cima, parece que as coisas são realmente fáceis, mas elas podem ser uma bela dor de cabeça para quem vai se aventurar em fazer tudo no jogo, mas não está acostumado com o estilo de jogo. Digo isso, pois os maiores desafios para o 100% desse jogo são as localizações de algumas relíquias de ouro e boa parte dos time trials. As relíquias de ouro exigem certa paciência e excelente observação de cenário, ou apenas um guia qualquer para facilitar a busca delas. É, gente, eu tenho um guia aqui e eu tenho o direito de usá-lo. Não me julguem! Os desafios de corrida contra o tempo, também conhecido como time trials, são os maiores problemas aqui, pois as fases que você acredita ser extremamente habilidoso, se mostram o verdadeiro pesadelo por causa do tempo extremamente curto para completá-las. Um exemplo simples é a fase do Japão, nele você precisa completá-lo em 12 minutos e 15 segundos, sendo que os 15 segundos servem só para você falar com o barman e falar com o tal do Takamoto. Os 12 minutos restantes servem para você limpar tudo e todos o mais rápido possível, além de escalar rapidamente um prédio pelo lado de fora e enfrentar um boss. Fácil, 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 fácil. Outras fases que são bem chatas de serem completadas o mais rápido possível, são as fases do Peru e do Cazaquistão. Ambas possuem trechos, onde a Lara anda de moto a toda velocidade, eliminando todo mundo no caminho e esquivando de obstáculos. O problema desses trechos é que a Lara realmente precisa estar a toda velocidade para não perder seu objetivo, o que ajuda a complicar ainda mais a situação, é que não adianta ignorar os inimigos, já que o jogador só irá ver as novas partes desses trechos quando todos os inimigos forem eliminados. Ou seja, coloque toda sua habilidade em pilotagem aqui e boa sorte. Entre escaladas de prédio, invasão de tubaleia, pilotagem marota e um tour na mansão, finalmente consegui completar os 100% do jogo e 80% dos achievements do Xbox. Sim, 80%. O motivo desses 80% é que essa versão do Xbox mistura conquistas do Tomb Raider Legend e do Tomb Raider Anniversary, que é um remestre do jogo original, o que não faz sentido, sendo que o Anniversary é vendido separadamente na própria loja do Xbox. Mas o mais divertido de tudo é que essa, entre aspas, versão do Anniversary, aparentemente funciona como se fosse uma DLC do próprio Legend, onde seria possível comprar o jogo dentro do Legend. E adivinha? Não é possível comprar essa DLC dentro do Legend. Ou seja, ficarei eternamente com esses 80% de jogo que eu fiz 100%. Enfim, com toda essa bagunça, foi possível conseguir as 115 relíquias, 168 de bronze, 39 de prata e 8 de ouro, desbloquear um total de 32 roupas, liberar 10 Sheets Codes para serem usados na aventura, completar os 100% com todos os achievements em 7 horas, 59 minutos e 31 segundos. Legendas por TIAGO ANDERSON